Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que linda essas cartelas vazias de ovos. Pegue as suas e vamos lá nos divertir nesse lindo passo-a-passo bem lúdico. Aqui, ó, já sai uma caudazinha, tá vendo? Vamos precisar de duas. Vamos lá. Agora, com esse fio Euro Roma, a gente vai cortar um pedaço, mais ou menos 25, 30 centímetros, vamos dar quatro nós e vamos introduzir, né? Fazer um buraquinho com a agulha. Essa agulha é agulha de boneca, trabalhar com boneca, mas pode ser outra agulha, né? Que o fio entre, né? Porque ele é um pouquinho grosso, né? Então, a gente vai fazer um furinho por fora, devagar, né? Pra não rasgar. E vamos introduzir agora o fio em cada partezinha do corpo. Então, a gente vai fazer um buraquinho com a agulha de boneca, né? E vamos lá. Vamos passar cola quente, uma a uma, dos dois lados do peixinho. Vamos lá. 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 Aqui eu pintei um pouco com giz de cera, usei o azul e o laranja. Pode ficar só assim, basta você acender mais as cores, mas também pode usar por cima tinta. Eu usei até uma para tecido mesmo. E aqui eu fiz o olhinho e a boquinha com lápis também e coloquei uma lantejoulazinha azul. E aqui eu fiz o olhinho. E vamos fazer isso dos dois lados do peixinho. E aqui eu fiz o olhinho. Com a cola silicone fria, nós agora vamos colar as lantejoulas imitando as escamas do peixe. Fica uma gracinha, gente. Dá um toque muito legal. Tchau. Tchau. E vamos colar as lantejoulas. Dos dois lados do peixinho. E a pesca hoje foi boa, pessoal. Olha só que arrastão de peixinhos. Ai, que gracinhas, olha. Veja só que criança que não vai gostar desses peixinhos. E o legal também é você fazer com eles, né? Como eu pretendo, esses daqui eu vou dar de lembrancinha. Eu mesma fiz para dar junto com outros bichinhos que eu vou colocar tudo dentro de um saco plástico. E daí eles vão ganhar já prontinho. Mas o mais legal é você confeccionar junto com eles. As crianças dão muito mais valor, né? Quando eles mesmos fazem. Então, tá aí. Aquelas colmeias de ovos, né? Que ia para o lixo. Olha que peixinho bonitinho. E olha que família linda de peixinhos. Ficaram uma gracinha, né? E olha o efeito das escamas. O brilho das lantejoulas. E olha o efeito das escamas.